Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso curso grátis de montagem e manutenção de computadores hoje nós vamos aprender a montar o computador completo no gabinete essa já é a nossa 12ª aula, caso você não tenha assistido as aulas anteriores eu recomendo você pausar esse vídeo, entrar no canal André Sisp, vídeos e assistir as aulas anteriores porque tem alguns processos que já foi explicado que não será abordado nessa aula então nós vamos iniciar pelo gabinete, nós vamos colocar os parafusos hexagonal e o espelho da placa-mãe a chapinha então pessoal, como vocês podem ver, quando você vai montar o computador do zero e você compra o gabinete ele pode vir com a fonte ou sem a fonte como explicado na primeira aula do nosso curso, os gabinetes gamer, ele vem sem fonte já os gabinetes mais comuns, mais simples, eles vêm com a fonte no caso desse aqui, eu deixei ele sem nada inclusive aqui, ele está sem os parafusos hexagonal você não pode esquecer, isso aqui é muito importante então nós temos aqui seis hexagonal, esse parafuso aqui ele vai dar o espaço entre a chapa aqui do gabinete e a placa-mãe se você pegar a placa-mãe e parafusar aqui e ligar, vai dar curto porque a saída de solda vai encostar nessa chapa então não deve esquecer de colocar esses hexagonal ele vem junto com o gabinete, você compra o gabinete, vem um saquinho aqui com os parafusos para você fazer a instalação das placas nele porém, nem sempre o gabinete vai precisar desse parafuso porque tem gabinetes que aqui, onde vai esse hexagonal, ele já é levantado, ele é para cima então o próprio gabinete já vem com essa elevação para dar o espaço entre a placa-mãe e essa chapa aqui, essa lateral do gabinete então nós vamos colocar, aí para colocar, como vocês podem ver, tem vários furos aqui um monte de furos, então isso vai depender da sua placa-mãe essa placa-mãe é uma onboard, uma placa-mãe pequena e se nós posicionarmos ela aqui, nós vamos ver que nós vamos colocar dois em cima dois embaixo e dois aqui no meio, vamos dizer ok, então primeiro eu vou colocar aqui com a mão depois que você colocar aí o 6 ou mais, o parafuso hexagonal você vai dar um aperto com alicate esse aperto com alicate, esse aperto com alicate ele é importante porque quando você um dia for tirar a placa-mãe esse parafuso ele pode sair daqui você está tirando o parafuso e aí ele vai ficar preso, né, entre a placa-mãe e o outro parafuso ele vai girar aqui embaixo e não em cima vamos dar um aperto aqui alicate precisa ser muito forte, tá, o aperto e pronto, foi colocado aí, certinho, está apertado agora nós vamos colocar o espelho ou chapinha da placa-mãe esse lado aqui ele fica para fora e esse lado para dentro então eu vou colocar nessa posição e vou apertar tem que apertar bem aqui até todas essas travas aqui encaixar aqui no gabinete então vamos colocar aqui e apertar vai fazer esse barulho mesmo, aperta bem olha só como tem que ficar tá vendo, ó você dá uma batidinha de leve se estiver solta ela vai cair então aqui está bem encaixado esse espelho, essa chapinha aqui, vem com a placa-mãe e agora nós vamos fazer aqui a instalação da placa-mãe vamos posicionar ela aqui corretamente aí você vai olhar, né, se deu certinho aqui a escuração e se encaixou aqui na latinha a memória, o processador e o cooler nós já vimos como que faz a instalação nas aulas anteriores tem aula de processador, cooler, aula de memória porém, você pode colocar a placa-mãe parafusar ela e depois colocar a memória o processador e o cooler o cooler, ele fica bem mais fácil você colocar depois que a placa-mãe está instalada esse cooler eu coloquei fora que foi na aula que nós aprendemos a fazer a instalação do cooler e a placa-mãe estava fora do gabinete eu recomendo vocês colocarem o processador, memória e cooler depois que instalar a placa-mãe por quê? fora do gabinete, você quando você coloca o processador depois você vai colocar o cooler pressionar até mesmo a memória você fica forçando a placa-mãe a envergar e isso pode causar rompimento de alguma solda pode causar a famosa solda fria então temos que tomar muito cuidado quando nós vamos colocar aqui o cooler que vai pressão, você tem que pôr força aqui em ficar empenando a placa-mãe então eu recomendo fazer o quê? colocar a placa-mãe no gabinete colocar todos os parafusos eu já vi técnicos que chegam a colocar um parafuso só aqui para segurar a placa-mãe ou dois, um aqui e outro aqui embaixo não pode deixar assim por quê? a placa-mãe ela tem que ficar reta aqui então quando eu colocar os seis parafusos ela vai ficar bem presa e fixa então qualquer peça que eu for colocar e tirar ela não vai ficar empenando aqui estão os seis parafusos que vai prender a placa-mãe ao gabinete vamos colocá-los aqui pessoal eu vou fazer o quê? eu vou parafusar por igual então eu coloquei o primeiro parafuso eu vou dar só uma giradinha não vou apertar eu vou colocar todos os parafusos e vou dar só uma giradinha então pessoal como vocês podem ver eu coloquei os seis parafusos e dei uma giradinha e agora eu vou parafusar por igual quem entende esse termo sabe muito bem o que é isso vou explicar para vocês aqui se você colocar esse parafuso e não colocar os outros e você pegar ele aqui e apertar ele totalmente parafusar ele por completo e apertar bem você vai ter dificuldades para fazer a instalação dos outros parafusos e tirando que quando você apertar ele a placa vai dar uma inclinada então o ideal é fazer o quê? colocar os seis parafusos dar uma giradinha e depois vir girar mais um pouquinho isso que é parafusar por igual você vai girando aos poucos cada um todo equipamento que tem um monte de parafusos quando você for prender para ficar perfeito o componente preso você vai parafusando por igual e depois no final você vai dar um aperto então aqui ela está bem presa qualquer peça que eu for colocar e tirar a placa-mãe ela não vai subir não vai envergar então é essa técnica que eu passo para vocês a maneira correta para fazer a instalação da placa-mãe o HD desse computador é um HD SATA é um Seagate ele tem 500 GB e esse gabinete ele tem um problema olha só o HD ele é preso somente nessa lateral na outra parte ele fica solto eu acho isso errado os fabricantes do gabinete porque assim o HD ele vibra então o correto é prender dos dois lados para ele ficar bem firme no gabinete e não passar essa vibração e por segurança do HD também então no caso desse HD ele é um pouquinho mais complicado porque nós vamos escolher aqui em que posição ele vai ficar e nós temos que segurar ele e colocar aqui os dois parafusos se soltar ele ele vai cair aqui na placa-mãe eu estou aqui com os dois parafusos que vai no HD vamos colocar ele aqui em cima vamos segurar aqui o HD e aqui nos furos nós vamos ver a posição vou colocar aqui nos furos mais próximo da frente se eu deixar esses de trás vai atrapalhar aqui quando for tirar a placa-mãe eu instalar algum fio e aí eu coloco aqui os parafusos sobre ele vou colocar aqui no furo vou girar um pouquinho aqui também um parafuso por igual giro o restante e pronto ele já está preso aí eu dou mais um aperto maravilha agora vamos ligar os cabos? não eu gosto de instalar essas partes aqui as peças que estão fora e aí no final eu ligo todos os cabos aqui nós temos o gravador de DVD é um SATA da LG bem simples quando eu dava aula muitos alunos tentavam colocar ele dessa forma de dentro para fora e é o contrário é de fora para dentro cuidado para não pôr de ponta cabeça os alunos cometiam esse erro eu tentava colocar por aqui e na hora de colocar não olhava a frente eu colocava de ponta cabeça então olha a frente dele essa parte para cima botão para baixo vem aqui coloca ele e aqui você vai olhar os furos nesse primeiro a frente fica para fora então eu vou empurrar mais um pouquinho aí no segundo furo ele fica perfeito bom pessoal o leitor de DVD o recomendado é você colocar quatro parafusos de cada lado para prender bem ele para evitar vibração quando você estiver reproduzindo um DVD ou estiver fazendo a gravação de uma mídia no meu caso os parafusos que vai aqui no leitor de DVD é um parafuso mais fino do que o que vai na fonte no HD enfim então eu só tenho quatro deles eu procurei aqui achei quatro eu tenho mais mas aí eu ia perder muito tempo aqui nessa aula então eu vou colocar dois desse lado e dois do outro lado que já vai segurar legal ele tem muitas pessoas que só põem dois desse lado ou só coloca um então o ideal é colocar desse lado e do outro lado também para ele ficar alinhado e evitar essas vibrações quando está lendo a mídia ou gravando após colocar aqui os dois parafusos ou os quatro se você tiver nós vamos levantar o gabinete e nós vamos tirar o parafuso que a gente vai ter que abrir essa lateral aqui vamos abrir vamos virar aqui como vocês podem ver ele está um pouco torto aqui se você não colocar esses parafusos a frente dele fica torta do leitor então eu vou colocar o parafuso aqui e eu vou ter que puxar ele aqui com a mão para conseguir entrar certo no furo não vou parafusar por completo porque eu vou colocar o outro depois que eu colocar o outro aí sim eu parafuso ele por completo pronto não vou colocar aqui a tampa lateral porque eu vou ligar o computador vou testar vou ver se está tudo funcionando se estiver tudo funcionando a última coisa é fechar e fazer a limpeza vamos girar ele agora com muito cuidado para não riscar o gabinete você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer o manuseio não ficar arrastando sempre levantar e ir girando ele vamos colocar aqui a fonte a fonte ela tem o lado correto também essa posição que ela vai o cabo de força fica para lá o cooler para cá e a fonte nós vamos colocar aqui os quatro parafusos que são esses aqui então a fonte como vocês podem ver são quatro parafusos e tem que tomar cuidado porque quando você compra um gabinete novo uma fonte nova ela vem assim no 230 volts aí o computador liga e não dá vídeo você vai receber que o HD ele gira bem devagar ou quando você for fazer prova de curso de hardware ou um teste em uma empresa a pessoa pode fazer isso pegar a chave e mudar para 230 aí é um detalhe que muitos não observam porém tenho certeza que depois dessa dica vocês vão passar a observar isso aqui e falando em fontes eu gostaria de agradecer a todos que compraram o meu curso de fontes ATX na aula de fontes eu falei sobre o curso e tivemos aí mais de 100 alunos que adquiriram o curso eu fiquei bem feliz o pessoal está estudando está gostando do curso porque é um curso muito em conta a maioria comprou via download que é 35 reais muito barato é um curso com horas de aula muitas informações de qualidade por apenas 30 reais com certeza ia vender centenas mais de mil pessoas assistiram essa aula e mais de 100 adquiriram o curso então eu fico bem agradecido por vocês ok e o pessoal que compra o curso tem o brinde lá que é os esquemas elétricos das fontes tem o pessoal que já mandou e-mail pedindo eu já estou respondendo quem não pediu ainda vai ter a aula lá que vai ser explicado isso aí ok então coloca aqui no 115 agora é a ligação dos cabos então eu expliquei para vocês a parte aqui do painel frontal na aula anterior a esta foi uma aula aí bem legal explicando como fazer a ligação dos fios aqui do painel frontal então esse gabinete aqui ele tem o áudio e o USB já tudo junto aí o pessoal fala e o meu que é separado tudo tem gabinete que é assim né aí você vai ter que seguir o fio aqui e colocar certinho assim e encaixar na placa quando eu pegar um gabinete com os fios separados eu vou fazer explicando para vocês que é mais fácil mostrando na prática do que falando então o áudio é só ligar aqui só encaixa de um lado e a USB só encaixa de um lado também vou colocar aqui na porta 1 ficou uma livre aqui aquele leitor de cartão que vai aqui na frente no lugar do disquete eu tentei achar aqui na minha cidade para comprar não encontrei está muito difícil o pessoal vende aquele que é portátil aquele que você leva no bolso que põe na USB e você consegue colocar o micro SD o SD enfim aí para eu ensinar aqui nesse computador eu não achei mas é muito fácil o cabo dele você vem e liga aqui na USB na USB frontal e só já manda alimentação e já troca os dados e agora nós temos os fios aqui do Power LED HD LED isso aqui já foi explicado quem não assistiu a aula anterior só acessar o canal aí as vídeos e assistir lá que vai explicar tudo certinho como fazer a ligação do painel frontal isso aqui para mim é bem simples fácil porque são anos fazendo essa ligação porém para quem está começando existe uma grande dificuldade então eu olhando na placa a mãe fazendo a identificação eu ligo aqui bem rapidinho então embaixo aqui no Zimper ficou HD LED Reset SW em cima que são os pares ficou o Power LED e o Power SW agora vamos ligar os conectores SATA eu vou ligar primeiro esse aqui esse aqui eu vou colocar no leitor de DVD e vou colocar aqui na porta 1 e esse outro aqui eu vou colocar aqui na porta 0 e vou colocar aqui no HD agora eu vou ligar os cabos de força vou ligar aqui o ATX 24 pinos na placa mãe é só posicionar ali e apertar o P4 que é alimentação do circuito do processador do V-Core aqui eu tenho o conector SATA o ideal seria ter ligado a fonte primeiro eu tive que tirar aqui colocar o conector de força e esse aqui e aí os fios nós passamos para cá deixamos aqui na frente para não ficar aqui em cima do cooler e agora do HD e pronto pessoal o computador foi montado foi montado por completo depois você organiza os fios tem que tomar cuidado com esse cooler da Intel para não ficar nenhum fio sobre ele agora a prova de fogo nós vamos ligar ver se ele vai inicializar subir o vídeo esse computador aqui eu não formatei ele ainda então ele tem sistema operacional aqui no HD bom pessoal estou aqui com o monitor agora eu vou ligar aqui o cabo do monitor cabo VGA aqui na placa mãe e o cabo de força e eu vou ligar o teclado também então já liguei os cabos agora eu vou ligar aqui o computador deixa eu levantar aqui para vocês verem melhor vamos ver ligou o monitor está desligado vamos ligar o monitor esqueci de ligar o monitor o monitor ligou o teclado já deu sinal de LED aí já está carregando o Windows não deu nem tempo de ver o post da BIOS aquela tela de inicialização vamos virar aqui o computador então o Power LED está funcionando o HD LED também ele deu uma piscadinha vamos fazer o teste no reset aí está funcionando reiniciou aí ó agora a gente consegue ver o screen gigabyte olha lá fica reiniciando o computador o que que dá vamos apertar o Enter aqui o leitor está abrindo e fechando vamos deixar ali inicializar o Windows uma máquina muito boa essa aqui o i3 8 giga de RAM placa do gigabyte eu vou abrir aqui as configurações no meu computador para a gente ver certinho vamos aguardar aqui inicializar o Windows o vídeo não está sendo acelerado então o tempo que vocês estão vendo aí é o tempo exato aqui então olha só eu vou abrir aqui o iniciar vou vir aqui no computador botão direito e vou ir até em propriedades vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem visualizar melhor então o Windows que está instalado nessa máquina é o Windows 7 profissional é o Service Pack 1 o processador é o Intel Core i3 modelo 3240 ele tem 3.4 GHz a memória instalada são 8 GB o sistema operacional é de 64 bits e o HD vamos dar uma olhada aqui no computador HD 500 GB nós temos 437 GB e aqui vamos dar DVD botão direito ejetar vamos ver se ele vai abrir olha lá ele abriu então assim pessoal é a aula de hoje eu ensinei para vocês como montar o computador corretamente na próxima aula nós vamos aprender a entrar no BIOS no setup de configuração então o próximo passo aqui é entrar lá no BIOS para verificar a temperatura da placa-mãe temperatura do processador rotação do cooler energia da fonte e entrar em outros detalhes ok e a gente já está chegando aí ao final do nosso curso tem mais algumas aulas né vou mostrar uma parte de manutenção tem um computador que eu peguei né de um conhecido e ele falou que o computador não liga então nós vamos fazer análise em cima dele vai ser um caso real de um computador para a gente aplicar o que nós aprendemos aqui no curso de montagem e manutenção nesse computador então creio que o próximo vídeo eu vou colocar ele o próximo vídeo do canal vai ser esse computador aí essa manutenção porque essa parte aqui do BIOS de configuração identificação aí através do software para ver alguma parte do hardware no caso temperatura eu vou deixar para a próxima parte que é a parte de formatação e instalação ok então no vídeo de hoje nós aprendemos como montar o computador corretamente no próximo vídeo que eu vou postar amanhã quarta-feira dia 13 vai ser a manutenção do computador que eu peguei um computadorzinho aí que não está ligando e pelo que eu vi ele está um pouquinho judiado e a gente vai fazer um trabalho bem legal nele ok então muito obrigado a todos compartilhe clique no joinha para ajudar o professor André deixe seu comentário eu estou lendo todos os comentários eu vou tirar um dia para responder todos que são muitos mas é isso aí pessoal então até o próximo vídeo tchau tchau